Música Homens e mulheres comuns Fazendo coisas extraordinárias Como pode ser? Como são capazes de escrever Uma história de pensões e vitórias Nas maiores lutas Dentro da formada Vem em si Música 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 Ok, graças a Deus Muito obrigado, obrigado pela sua companhia Você que nos assiste Todo final de semana, muito obrigado Esta programação Especialmente, nós já que estamos Um final de semana especial Pela semana do Domingo dos Pais Comemoração Então com certeza Nós estamos aqui orando E sendo grato ao nosso Deus Por essa Pessoa tão importante que é todos os pais Mas, Deus abençoe Começamos aqui, fica com a gente Porque nós vamos orar por você, pela sua casa Pela sua família Durante esta programação Que é uma programação muito especial Onde realmente Também tem um convite Para você visitar A Igreja Evangelica Deus é Espírito Onde a benção lhe espera Eu sou o missionário Pastor Missionário Francisco de Oliveira Pastor Presidente do Ministério da Igreja Deus é Espírito Que tem sede em Fortaleza Está aí nosso endereço Coloca aí nosso endereço Para que a pessoa possa nos procurar Em nome do Senhor Jesus Cristo Tanto todos Segundo sábado de cada mês Nós temos nossa ceia também Em nome de Jesus Tem sido bênção na vida das pessoas E você pode realmente participar com a gente Para honras e glórias Em nome do Senhor E Salvador Jesus Fique conosco Venha eu louvor E eu volto já Com a mensagem da Palavra de Deus Em nome de Jesus Vai passar Eu sei que esta luta nova Vai passar Você quer? Está correndo mais Não vai querer parar Não deixa a esperança Em você correr Você precisa crer 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 Vai chegar A solução para tudo Vê o que já aconteceu Aleluia Você vai ter de volta O que você teve Só não se fez Espere Pelo amor de Deus Vamos ver que vai passar Essa luta Aleluia 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 Crer que vai passar Essa tempestagem Aleluia Tudo o que a igreja Já venceu E nós vamos cantar O ícone da vitória Você vê Aleluia Aleluia Muita voz Está mais alto Está mais alto Tem uma palavra Para você Vai lá Nau de sangue Aleluia 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 Tudo o que você Pediu a Deus Já está vindo Você quer? Vai tudo aí Esses dias Esses dias Deus Te viu chorar O grato escondido E não vai estar vendo que o Deus querido consegue nem todos os dias pararam Mas mesmo o Deus sussurro e gemido Deus está indo em meio, aleluia a sua nação Porque esse Deus é fiel Esse Deus é fiel, você é derrota a sua palavra Mas o Deus querido que eu aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar de pai Ai, o Deus do mundo Jesus é fiel, você é fiel Ele me mandou falar de pai Ai, o Deus do mundo Enxugue as suas lágrimas do teu reino E agora o que vai passar? Enfim a minha alma O que vai passar? Então, diga o céu E vai passar Eu sei que eu não amo o céu E se eu morrer no país Não vai querer Não deixa a esperança Em você morrer Com o assunto que você morrer Mas que é legal A solução é tudo No tempo que já aconteceu Você vai ter de forma O que você Só que eu se desistarei Mas o amor de Deus É tudo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Deus sempre ouvi Sabe de tudo Ele conheça a profeira A extensão E ele me mandou falar de pai Vai me dar Crer No nosso Jesus é especialista em im indicated E Ele está em um do chão Para a palavra Confia somente no Senhor Porque Ele vai chegar com a violência E você vai continuar cantando E vem cantar porque vai passar Vem cá e vai, vai passar Vem cantar Eu sempre e as nao Eu sempre e as nao Eu sempre e as nao E se eu não me faz Não vai ter Não deixa e se não está E faz tudo bem Vai chegar o tempo pronto Achando o sol para tudo Tudo o que te aconteceu de lá Que é a piada Você vai ter de forma O que você tem Sabemos que Deus está É o rock O que Deus vai passar Quantos querem levantar a tua culpa agora E glorificam o nome de Jesus Ok, como nós falamos para você que nós íamos refletir na palavra de Deus Hoje nós escolhemos um tema muito forte Que é realmente sobre a palavra de Deus No livro de Mateus capítulo 24, versículo 35 Ele diz assim, ó Passarás os céus e a terra Mas as minhas palavras não vão me passar Nós sabemos que às vezes nós enfrentamos na vida Luta, tribulação, problema Mas eu quero lhe dizer uma coisa Tudo passa Tudo passa Não adianta você cair da opressão Ou do desespero Se abater Por problema Porque Eu sempre digo que problemas Ele exatamente vem com motivação Vem com incentivo Para a gente vencer o mal com o bem E lembrar da palavra de Deus Que tudo passa Isso passa O que você está passando Está acontecendo Você está passando um problema Uma luta Uma dificuldade Uma enfermidade Uma tribulação Uma enfermidade Jesus tem poder para te curar Acredite Crê que Jesus Cristo tem poder para te curar Se você está passando um problema financeiro O nome está dizendo Está passando Acredite Não vai permanecer não Tudo passa A palavra de Deus é bem clara Você precisa sabe o que É acreditar na palavra de Deus Passarás os céus e a terra Somente a palavra de Deus que permanece Ela sim prevalece Quando você acredita Quando você não acredita Infelizmente você Deixa de receber muitas bênçãos Porque você deixa realmente De acreditar A palavra de Deus diz assim O choro dura uma noite Mas a alegria vem o amanhecer Então você crê nisso Tudo é possível Aquele que crê Então quero despertar aqui A você meu amado irmão Que assiste Que está cansado Está sem força Acha que essa dificuldade É muito grande Você não está resistindo mais Mas o Senhor Ele claramente Eu gosto por exemplo Da palavra do profeta Que diz o seguinte O profeta Joel Diz assim A alegria do Senhor É a vossa força Ou seja A nossa força A alegria de Deus É ver a gente o esforço É ver você se esforçar É ele que dá a vitória Mas ele dá a vitória Diante A tua fortaleza Você acredita Você levante Levante a cabeça Levante a cabeça E olhe para cima Que ele vai te ajudar Então realmente Está aí Você acreditar E é isso que a igreja De hoje precisa Jesus chegou ao ponto De dizer Por acaso Quando eu voltar Encontrarei fé na terra O que é isso É porque o homem No lugar dele Despertar a fé Renovar a fé Ele Diante da situação Ele faz Baixar a cabeça E querer desistir E esquece Da palavra Que diz Quem perseverar Até o fim Será salvo A salvação É para aquele Que é perseverante Aquele que não desiste Há dias Amados irmãos Que nós Passamos Há dias difíceis Na Bíblia também A palavra de Deus Diz que há dias difíceis Então Isso eu Vejo como motivação Eu fico mais alegre Quando eu passo um dia Por exemplo Como hoje Eu tive um dia Muito abençoado Porque pense Meu querido Amado irmão Como o telefone Não para Alguém pedindo alguma coisa Alguém pedindo oração Alguém suplicando Alguém Graças a Deus E estamos acreditando Passando essa palavra Para você Porque isso não passa Amanhã É outro dia Aliás Acho que eu sempre Digo que A maior justiça Que eu vejo É o tempo O tempo Ele é bom Porque ele não espera Por ninguém Se você tiver Numa comemoração De adversário Não oferece o tempo Passa igual Se você tiver No ato fúnebre Também vai passar Do mesmo jeito Então não vai ter Melhor para um Melhor para outro Não Se não Quem tinha dinheiro Vou comprar o tempo Não compra o tempo Não Você tem que aproveitar O momento A oportunidade É aquela hora Passou? Passou Não existe duas oportunidades Existirá uma outra oportunidade Sabia? Não existe duas oportunidades Você perdeu uma Acabou-se Aquela não vem mais Vem uma outra Vem uma outra Pode ser diferente Pode até ser igual Mas não é A mesma Então não tem Duas oportunidades Ou você aproveita Esta que você Está passando Você está acontecendo Com você Aceitou Jesus Você ou aceita agora Você poderá aceitar Em outra oportunidade Mas essa daqui Já passou Precisa você Na realidade Entender isso Que as oportunidades Quem gera É você Através das suas atitudes Né? Então Passarás os céus E a terra Mas a minha palavra A palavra do Senhor Ela permanece Firme E nós precisamos Acreditar Nesta palavra Em nome do Senhor E Salvador Jesus Cristo E também buscar Uma renovação Então você Que Esse final de semana Eu deixo especial Para os pais Pois é Você que é pai Que Deus te renove A cada dia De você orar Pela família Abençoar a sua família E que problemas Que virão Você se renova Através de Crer nesta palavra Né? Porque O salmista também diz O que confia no Senhor É como um monte de cião Que não se abala Mas permanece Para sempre Não é? O salmista diz O Senhor é meu pastor Nada me faltará Você crer nessa palavra Precisamos A cada dia Irmão Ter esta palavra Que é a palavra De Deus Que ela não fica Infelizmente Alguns estão querendo dizer Que a palavra De Deus Está superada Está ultrapassada Não Quem está ultrapassado É seu pensamento É você Sua história De pensar Dessa maneira A palavra De Deus Ela é sempre nova Nós somos nova criatura Ela renova Cada dia O salmista Diz assim Este é o dia Que fez o Senhor Regozijemos-nos Alegremos nele Então não tem negócio De ficar Antiga A palavra Ultrapassada Não Isso É a opressão satânica Satanás Vendo a sua derrota O seu fracasso Ele quer oprimir Algumas pessoas Até mesmo O cristão Alguns Não se envolve Não ora Não acredita Quero dizer Falar em oração Toda sexta-feira Meu querido De dez À meia-noite Nós temos Uma oração Da nossa Vigília Do seu lar Orando Pela renovação Espiritual Da tua vida Através Da nossa Emissora de rádio Em nome do Senhor Jesus Cristo Da Rádio Muriá Toda sexta-feira Orando Pela sua casa Pela sua família Buscando a renovação Para que você Não caia Nessa história Nessa história Diabólica Que a palavra de Deus Está ultrapassada A palavra de Deus Ela é viva E eficaz É como a espada De dois gumes Então Mais penetrante Então veja só O que a palavra de Deus Diz Se a gente fosse aqui Citar Ficaria cada dia Mais renovados E precisamos acreditar Em nome do Senhor E salvador Jesus Cristo Vamos aproveitar Já que estamos no ar Vamos aproveitar e orar Vamos fazer a oração Em nome de Jesus Fique com a gente Você já ouviu Essa palavra de renovação E eu quero então Orar pela sua casa Orar pela sua família Abençoar sua família Em nome do Senhor E salvador Jesus Cristo Para a glória de Deus Olha Esse final de semana Na igreja de Deus do Espírito Quero completar Que na realidade Nós temos ceia A ceia do Senhor E também Concluindo o seminário É Da família No domingo Nós vamos estar Terminando O seminário da família Em nome de Jesus Com a comemoração final Do dia dos pais Para a honras e glória Do Senhor Jesus Cristo Todos A partir das 18 horas Tá bom? Vamos orar então Em nome de Jesus Pare um pouco aí Você aí Vamos orar juntos Para a honras e glória Do Senhor E salvador Jesus Querido Deus Pai amado Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu sou grato Senhor Este é um dia De gratidão a Deus É uma oração De gratidão a Ti Pelos milagres Pelas bênçãos recebidas Senhor Abençoa o ministério Da igreja Deus é Espírito Senhor Abençoa todos os pastores Abençoa nosso culto De ceia Senhor Abençoa o Pai querido Também Todos os pais Que me assistem Neste momento Senhor Mesmo aquele que não assiste Mas que Deus o abençoe Dar a vitória A paz A saúde A graça A bênção A alegria A renovação A vontade O prazer A satisfação Senhor Em teu nome Eu repreendo A opressão do mal Eu repreendo A doença Eu repreendo A depressão O mau pensamento O pensamento negativo Senhor Visita agora As pessoas Que estão nos hospitais Doentes Também os médicos Meu Pai Que Deus use eles Meu Pai querido Nessa medicina Meu Deus Abençoa as autoridades Do nosso país E Senhor Nos dá sabedoria Para administrar Me dá sabedoria Também para administrar A igreja Deus é espírito Ó Senhor Aquilo que está Em nossas mãos Sobemos o nosso controle Nos dá a comunhão Abençoa a família Abençoa os pais As mães Jesus amado Visita o lado De cada ouvinte Agora Desse irmão Do interior do estado Que me assiste Todo final de semana Ah Senhor Eu creio na vitória Porque tu és O Deus de vitória Tu és o Deus De milagres Tu és o Senhor Que não mudou Tu és o mesmo De ontem De hoje Eternamente Derrama do teu Espírito Santo E a tua graça Receba a tua bênção Agora meu irmão Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Seja renovado Pela graça de Deus Pelo poder do Espírito Santo Eu creio no milagre Senhor O milagre está acontecendo Em nome de Jesus Agora coloque a mão Sobre a sua dor E em nome de Jesus Cristo Eu dou a ordem Que esta dor desapareça Dor interna Inflamação interna Saia em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Agora Eu creio no milagre Porque nosso Deus É um Deus de milagre É o Senhor Que não mudou É o mesmo De ontem De hoje Eternamente Abençoa esta obra Senhor Meu Pai querido Abençoa a programação Da rádio Moriá Ó Senhor Nos usa de uma maneira Extraordinária E derrama do teu poder E quebra as barreiras Do impedimento Repreenda as forças Malignas Senhor Meu Pai Em nome de Jesus Cristo Eu te peço agora Que onde Esta voz Onde esta imagem Está chegando Que a bênção Deu ser nesta casa Dando a paz Dando a união Dando o alivio Desta dor Em nome de Jesus Receba meu irmão A cura Receba o milagre Na sua casa A cura das tuas pernas Da garganta Saia Inflamação interna Eu repreendo Todo o mal E dar a benção De Deus Da vida De cada irmão Que me assiste Em nome de Jesus Assim seja E amém E amém Jesus Divulgue o seu produto No rádio O rádio é moderno E sabe se adaptar ao tempo E está sempre atual Não perca o seu tempo E o seu dinheiro Com propagandas Que não dão o resultado esperado Grandes marcas Estão sempre anunciando Anuncie você também Anuncie aqui Na rádio Moriá Ligue agora para DDD 8532697890 WhatsApp 859-9995-6942 Anuncie aqui Porque a propaganda É a alma do negócio Ok Nós queremos aproveitar E lembrar você Que você pode Durante a semana Nos ouvir A rádio Moriá 24 horas no ar Tanto a rádio Moriá De Fortaleza Através também Do aplicativo Rádio Moriá 87,9 E também pelo aplicativo Rede Moriá De Fortaleza Certo? Você pode baixar É ir lá no pré-histórico Baixar e ficar também Ouviu Então enviar o link Para alguém Em nome de Jesus Como também A rádio Moriá De Aracati 99,7 É com certeza Nós estamos pregando A palavra de Deus 24 horas no ar Para honras e glória Do Senhor e Salvador Jesus Ou então Também visita a igreja Deus é Espírito Todo segundo sábado Nós temos a ceia Do Senhor Para a glória de Deus Você pode vir participar Também em nome de Jesus E aos domingos Às 18 horas Esse final de semana Nós vamos ter A comemoração especial O culto de ação de graça Pelo Jesus Pai Você é o nosso convidado Também para as 18 horas Está aí o nosso endereço Se você não encontrar É só pesquisar Igreja Evangélica Deus é Espírito Sede Nacional Você vai encontrar Com certeza Avenida Jornal História Mais Coelho 3140 Ou Avenida Perimetral 3140 Na Grande Messejana Você é o nosso convidado A participar Das bênçãos Em nome do Senhor E Salvador Jesus Cristo Para a glória de Deus Está certo? Quero deixar também A Pai do Senhor Me lembro muito bem Os irmãos no interior Lá de Sobral Nos assistem O programa Pai do Senhor Lá Como também lá em Quichelô O presbítero José E sua esposa Irmã de Aconiza Maria Eles dirigem A nossa igreja Lá em Mata Lá em Poço da Pedra Poço da Pedra É um distritozinho De Quichelô, Ceará Meu abraço Ao povo de Quichelô Fala em Quichelô Quem está agora em Quichelô Pastor Neto Se ele não estiver nos assistindo Porque ele ainda está levando As coisas dele A mudança Mas com certeza Irmão José Diga para ele Que mandemos nosso abraço Em nome de Jesus E repassem também Para os demais irmãos Pelo canal O canal 5.1 Onde todo final de semana Agora é sábado e domingo 7, 6 e 8 e 6 Em nome de Jesus Você pode O programa São duas programações Então com certeza Nós vamos estar Orando por você Abençoando a sua casa Porque esta é a missão Da igreja evangélica Deus é Espírito E de pregar o evangelho A toda criatura Deixo a paz do Senhor Para os irmãos Também de Horizonte Tem muita gente Nos assistindo em Horizonte Viu Claudinho Também Muita gente Nos assiste em Horizonte Em Maranguapa Em Calcaia Também Calcaia lá Agora nosso pastor Nosso pastor do campo Nosso irmão Presbito Jairo E sua esposa Deus abençoe Em nome de Jesus Como os irmãos Tejam irmãos lá no Pará Também nos assistindo Lá em Santarém E meu abraço A vocês Que nos assistem Com certeza Acompanha A programação Para a glória do Senhor E Salvador Jesus Tá bom? Se Deus abençoe Muito obrigado E no próximo Semana Nós estamos de volta Orando por você Pela sua casa Pela sua família Em nome de Jesus Que a paz do Senhor Seja com todos Em nome de Jesus Amém Homens e mulheres Homens e mulheres comuns Fazendo coisas extraordinárias Como pode ser Como são capazes de escrever Uma história De pensãos e vitórias Nas maiores lutas Dentro da formada Atende 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 Tchau, tchau.